Vai lá, ali fora! Lá fora, lá fora! Lá fora, lá fora! Lá fora, lá fora! 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 Olha, grava, grava! Olha aqui, olha aqui! Ficou bastante espantada do caramba! Grava aqui! Ai, que nojo! 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 Que vergonha! Que vergonha! Pode ser rock! Eu não gostei, gente! Olha aqui! Tchau, tchau! Vem aqui! Gente! Diz assim, é uma foto! Coloca no grupo! Queren, olha aqui! Primeira fada na vida! Abaixa Queren a cabeça! Ai, querendo! Vamos lá, lavar minha mão! Tirei foto! Tirei foto! Gravei! Para! Parabéns Queren! Parabéns Queren! Pelo seus 3 anos de vida! Um pintinho! Um pintinho! Um, dois, três! Um, dois, três! É feliz aniversário! Muitos anos de vida! Um, dois, três! 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 Bem, você traz bolo para a gente? É. Para ser bolo, a gente está fazendo bolo. 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 E, gente, foi muito legal. Estava muito ansiosa para que chegasse meu aniversário. Gente, coloquei também o dia do aniversário de vocês. Estou fazendo 13 anos. Se você ainda é novo no canal, se inscreva. Beijão e deixe bastante like. E aí E aí